Olá, seja bem-vindo ao canal Night 38. Eu espero que seja tudo bem com você. Fica até o final do vídeo porque hoje você vai aprender 3 coisas épicas que vão te ajudar muito no VRChat. Você vai aprender a alterar a sua resolução do VRChat. Você vai aprender a deixar em tela cheia ou em tela de modo janela. E você vai aprender a alterar o seu FPS máximo no jogo. Presta atenção, presta atenção. Aqui eu tô na minha área de trabalho, que tá uma bagunça. Eu vou clicar no botão direito em um lugar onde não tem nada e vou nessa configuração de exibição. Primeiro eu vou mostrar pra vocês como descobrir qual é a sua resolução. Eu cliquei aqui e logo aqui tem resolução da tela, bem aqui. A minha é 1920x1080. O que significa esse número então, Nighter? Esse número aqui significa a primeira parte é a largura da tela e a segunda parte é a altura. Isso é importante. Anota esse número aí, o seu, certinho. Anota. Você vai precisar disso. Agora você já pode fechar essa parte e você tem que manter em mente agora o que você quer. Se você quer aumentar o seu FPS, manter tudo mais ou menos do jeito que tá ou utilizar o máximo do seu computador. O que eu vou fazer? Esse número é importante em qualquer uma das situações. Mas vamos lá. Eu vou clicar aqui. Eu vou clicar na minha Steam com o botão direito e vou botar em Biblioteca. Em Biblioteca, tá aqui o VRChat. Eu vou pesquisar aqui, ó. O VRChat, eu vou achar ele. Eu vou clicar com o botão direito aqui e botar Propriedades. Em Propriedades tem essa parada aqui. Opções de inicialização aqui em geral. Geral, opções de inicialização. Pra mim já tá o meu valor padrãozinho bonitinho, tá? O que eu vou fazer aqui com vocês? Aqui quando você chegar vai estar vazio. Eu vou dar primeiro exemplo de uma resolução bem baixa. Deixa eu pegar aqui 800x600 e eu não vou ter FPS. Eu vou copiar só essa parte aqui. Calma que eu vou explicar tudinho pra vocês, tá? O que que significam essas coisas aqui, então, Nighter? Isso daqui é a largura da sua tela. Esse daqui é a altura da sua tela. E esse daqui é se você quer fullscreen ou não. Zero significa não. Um, assim, significa sim. Tá? Eu vou deixar em zero por enquanto pra gente ver um negócio. E aqui tem FPS que eu ainda não vou mexer. Mas vocês já já vão ver. Calma aí. Eu posso fechar isso aqui e vou iniciar meu VRChat. Vou iniciar por aqui mesmo. VRChat está abrindo. Porém, olha só. Ele tá abrindo numa tela minúscula. Então, quem quer ganhar FPS vai fazer isso daqui. O VRChat vai abrir numa tela bem pequenininha. Então, se você tem uma tela menor, fica mais fácil de fazer isso também, tá? Eu, no caso aqui, tenho uma tela gigantesca e fica uma telinha muito pequena. Se esse vídeo tá te ajudando, por favor, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho. Eu também irei ensiná-los dentro do jogo. O jogo já tá aberto. Pô, o jogo tá aberto aqui. Eu quero botar em tela cheia ou sair do tela cheia. Vou ensinar já pra vocês. Eu vou apertar Alt e Enter junto. Alt e apertei Enter. Olha só. Ele ficou tela cheia. Claro que ele tá todo borrado, porque tá 800 por 600. Tá com a barrinha preta, porque eu tô com a resolução errada. Então, eu vou ensinar agora pra vocês com a resolução certa. Vamos lá. Vou apertar Alt e Enter de novo pra voltar. Aí eu posso mexer na minha área de trabalho. E vou sair do jogo. Lembra aquele numerozinho lá que a gente copiou da resolução? Agora há pouquinho eu vou utilizar esse número agora. Eu vou vir aqui no VRChat. Vou botar propriedades. Presta atenção nessa parte, que isso aqui é complicado. Eu vou pegar aqui um desses. Eu vou pegar, por exemplo, esse cara aqui. Tem ali na descrição pra você copiar. E eu vou alterar pra resolução que eu tô usando. Que é aquela que você anotou aí com você. Então eu vou pegar o 800 aqui. E no meu caso é 1920. E aqui é 1080. Eu já coloquei na ordem certinha. Então é só você configurar. Aqui pro stream eu vou botar 1. FPS eu vou botar 60 pra gente testar. Tá bom, gurizada? Eu vou meter aqui 60 FPS. Deixa eu ver, tá tudo certinho. E vou iniciar o VRChat. Então, eu carreguei aqui a Cidade Night 88. Eu vou ativar o pós-processamento. Vai aparecer que tem Ray Tracer no meu PC. E olha só que legal. Tem uma gurizada ali. Eu tô com FPS em 60. Eu limitei em 60. Oi, fala filho. Sabe como é que eu desbloqueio alguém aqui? Sim, mano. Meu Deus. Deixa eu ajudar uma criatura aqui que eu já volto. Tu vai aparecer no vídeo. Cara, eu sou o Boni lá. Eu sou o Boni dos comentários. Eu sou o Boni dos comentários. Com isso que eu tô lá. Então, pra você que tá aí numa torradeira gamer. Você pode diminuir o seu FPS. Pra você conseguir enxergar o jogo bonitão. Sem ficar lagando. Porque daí o seu FPS vai ficar menor. Vai ficar, por exemplo, em 30, em 45 ali. Mas vai ficar mais estável. Ou pra você que tem uma máquina muito potente. Você pode botar mais do que 90. Você pode botar lá 240, 120. Enfim. Uma coisa muito importante. Não ultrapasse a resolução da sua tela naquela configuração. Nunca. Pelo amor de Deus. Não faça isso que vai ficar horrível. Então, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Que tá ajudando aí o canal. Que tá largando o seu comentário. Se inscrevendo. E eu vou deixar aqui a playlist do resto dos vídeos pra você. Então você pode assistir e aprender outras formas de melhorar. Se houver em chat e outros tutoriais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E na live, gurizada, sexta e domingo. Valeu!